Oi, oi, pessoal! Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Elisângela Crochê. Já peço a você aí que deixe um joinha, tá, pessoal? Porque ajuda muito no canal, para o crescimento do canal. Deixe o seu comentário, porque é muito importante também pra mim, tá, o seu comentário. Ajuda muito, tá? Compartilha pra chegar a mais pessoas, tá, pessoal? Hoje eu trago pra vocês esse sachê de crochê com sabonete, tá certo? Ele foi feito com a linha número 6 e agulha número 3,5. Eu fiz ele, pessoal, com duas partes, tá? Fiz essa daqui e essa daqui. E depois eu coloquei, fiz uma correntinha com 110, tá? 110 correntes. E fiz um lacinho aqui, ó. Mas vocês podem estar colocando também, pessoal, aquela fita, tá? Fita de cetim também fica bem delicada e bem charmosa, tá certo? Você também pode colocar aqui, pessoal, ó, essa bolinha aqui, ó, no meio, ó. Pode colocar uma bolinha no meio, também dá outro tchan, também fica bem legal. Lembrando a vocês que esse aqui é um sachê, porém pode ser feito como lembrancinha. Você pode dar de presente aí pra quem você quiser, tá certo? E vende muito também, pessoal. Isso aqui dá pra fazer uma rendinha extra no final do mês, tá certo? Você também pode estar utilizando a linha mais fina. Não utilize da 8 pra cima, não, porque senão fica muito grosseiro, tá? Então, o seu pode utilizar aí da número 6 pra baixo. Quanto mais fina, mais delicadinho fica, tá certo? Espero que gostem dessa videoaula e vamos pra aula. Então, pessoal, vou utilizar essa linha aqui. Vinho e agulha número 3,5, tá certo? Vou começar fazendo um anel mágico, ó, dessa forma aqui, ó, um anel mágico. Porém, você pode estar fazendo aí com 6 correntinhas, também vai dar no mesmo. Se você não quiser fazer o anel mágico, você pode fazer as 6 correntinhas, tá certo? Encaixa a minha agulha abaixo dessa linha e puxa essa daqui, ó, pra baixo, tá certo? Vou lá novamente, ó, na linha atrás e trago aqui pra dentro. Eu tô fazendo assim, pessoal, porque também tem pessoas iniciantes, né? E aí, fica mais fácil pra essas pessoas eu ensinar mais devagar, tá certo? Então, aqui eu já tenho uma correntinha e vou fazer mais duas. Uma, duas, que aí vai dar a altura de um ponto alto, tá certo? Laço a minha agulha, venho aqui dentro do anel mágico e faço mais um ponto alto. Laço a minha agulha, venho no anel mágico e faço mais um ponto alto. Sempre fazendo os pontos altos um do ladinho do outro, tá certo? Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, laço a minha agulha e novamente venho para o anel mágico fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, 3 pontos altos. Faço mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, laço a minha agulha, venho dentro do anel mágico e faço novamente mais 3 pontos altos juntos. 1, 2, e 3. Novamente, eu vou fazer do mesmo jeito, 3 correntinhas, 1, 2, 3, laço a minha agulha e novamente venho no anel mágico e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 pontos altos juntos. Ficando dessa forma, 4 bloquinhos, né? 1, 2, 3, 4, 4 bloquinhos de 3 pontos altos juntos com 3 correntinhas de separação. Então, aqui, ó, eu só puxo essa linha aqui, ó, pra fechar o meu anel mágico. Você pode puxar pra ficar bem fechadinho. Puxei aqui a minha linha. E agora, eu venho aqui na terceira correntinha desse primeiro ponto alto e fecho com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Ficando dessa forma aqui, tá, pessoal? Peraí, pessoal, peraí, pessoal, esqueci de fazer as 3 correntinhas de separação, né? 1, 2, 3. Aí, eu venho aqui na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo, tá certo? Pronto. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Ficando 1 quadradinho. Agora, eu vou passar para o segundo ponto alto aqui, ó, fazendo 1 ponto baixíssimo. Vou passar para o terceiro ponto alto fazendo 1 ponto baixíssimo. Venho aqui para o espaço e faço 1 ponto baixíssimo. Vocês estão entendendo, né, pessoal? Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários, qualquer dúvida ou lá no meu Instagram, simplesmente crochetar, tá certo? Aqui, eu vou subir 3 pontos altos. Primeiro, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a minha agulha no mesmo espaço, mais 1 ponto alto. Laço a minha agulha no mesmo espaço, mais 1 ponto alto. Faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a minha agulha e no mesmo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando aqui um leque, tá? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Laço a minha agulha e venho aqui para dentro desse espaço fazendo mais um leque. Começando com 1 ponto alto. No mesmo espaço, o segundo ponto alto. No mesmo espaço, o terceiro ponto alto. Faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a minha agulha e no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Tá certo? Novamente, faço 2 correntinhas. 1, 2. Laço a minha agulha e venho aqui, ó. E faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a minha agulha e venho no mesmo espaço fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Formando aqui mais um lequezinho. Tá certo? Faço 2 correntinhas. 1, 2. Laço a minha agulha e venho aqui para esse espaço fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 1, 2, 3 pontos altos. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a minha agulha e venho no mesmo espaço fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Formando aqui mais um lequezinho. Faço 2 correntinhas. 1, 2. Venho aqui na terceira correntinha. E faço um ponto baixíssimo. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Ficando aqui o meu quadradinho. Lembrando vocês também, pessoal, que esse quadradinho aqui... Dá para vocês fazer inúmeras coisas no crochê, tá? Por exemplo, aí você pode fazer tapete. Você pode fazer vários desses aqui de várias cores e ir costurando um no outro. Esse quadradinho aqui é mil e uma utilidade, pessoal. Venho aqui, ó, nesse segundo ponto alto. E fecho com um ponto baixíssimo. Venho no terceiro e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, no espaço e faço um ponto baixíssimo. Tá certo? Novamente, eu vou subir 3 pontos altos. Então, eu começo fazendo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a minha agulha e no mesmo espaço mais um ponto alto. Laço a minha agulha e no mesmo espaço mais outro ponto alto. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a minha agulha e no mesmo espaço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando aqui, um lequezinho. 2 correntinhas. 1, 2. Laço a minha agulha. Venho aqui pra esse espaço, ó. E faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas. 1, 2. Laço a minha agulha. Venho aqui pra dentro desse espaço e faço mais um lequezinho. Começando com um ponto alto. Mesmo espaço. Segundo ponto alto. No mesmo espaço, o terceiro ponto alto. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a minha agulha e no mesmo espaço eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Laço a minha agulha e no mesmo espaço eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas. 1, 2. Laço a minha agulha e no mesmo espaço eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a minha agulha e no mesmo espaço eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando aqui mais um lequezinho. Faço 2 correntinhas. 1, 2. Laço a minha agulha e venho pra esse espaço e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Laço a minha agulha e venho aqui nesse espaço e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Laço a minha agulha e venho aqui no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Laço a minha agulha e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 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 Finalizo aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Pronto pessoal, já fiz aqui uma parte. Agora eu vou fazer a outra parte igualzinha a essa daqui. E vai ficar igual. Tá certo? Uma pra ser na frente e a outra pra ser atrás. Então eu vou fazer mais outro quadradinho desse daqui. Pra gente tá finalizando aí o nosso sachê de crochê com sabonete. Eu vou fazer aqui mais um desse aqui. Tá? Aí vocês façam aí o de vocês. Tá certo? Voltem aí o vídeo. Dá pausa e vai fazendo aí. Tá? Qualquer dúvida é só me perguntar aqui nos comentários. Embaixo. Do vídeo. Tá certo? E aí daqui a pouco eu volto com a outra parte. Então pessoal. Finalizei aqui o meu segundo quadradinho. Tá certo? Agora a gente vai colocar frente com frente. Aqui a frente. Agora vamos fazer a corrente, né? Que é essa daqui, ó. Mas vocês podem estar colocando aí a fita de cetim. Tá certo? Então eu vou fazer aqui as minhas correntes. Tá? Pessoal, é 110 correntes. Tá certo? 110 correntes pra dar certinho ali o lacinho. Pra não ficar muito grande e nem muito pequeno. Tá? Eu vou fazer aqui as minhas 110 correntes. E daqui a pouco eu volto com vocês. Tá? Então fiz aqui as minhas 110 correntinhas, tá? Coloquei a frente, ó. E agora você vai pegar, vai encaixar aqui a corrente entre a parte da frente e a parte de trás, tá? Tá, ó. Aí depois você vem nesse segundo espaço, faz do mesmo jeito, ó. Encaixa atrás e na frente, ó. E aí vai passando. Passa aqui também. E vai passando, tá? Passar logo essa parte aqui. Lembrando vocês que vocês podem estar utilizando aí a linha de cetim, tá, pessoal? Aí vai dar preferência de vocês, tá? Com a linha de cetim também fica lindo, tá? Ajeita assim. Chegou aqui, ó. Só que eu não vou colocar agora, tá? Porque eu vou colocar o sabonete dentro. Essa parte. Depois é só vocês ajeitar direitinho aí na casa de vocês. Aqui. Eu vou colocar o sabonete, tá? Aqui vocês ajeitam, folga. Não fica feio, tá, pessoal? Ajeita assim certinho. Vou colocar esse modelo aqui de sabonete, tá? Mas você pode estar colocando daqueles redondinhos, tá bom? Aí vai da preferência de vocês, tá certo? Cheguei aqui no final. Vou pegar aqui, ó. Vou passar nessa, ó, primeira, segunda, entre o segundo e o terceiro o ponto alto. Eu vou encaixar aqui, ó. Porque senão não vai dar certo. E agora eu vou passar por aqui, ó. Tá certo? E aqui eu vou passar aqui por baixo. Pronto, pessoal. Ajeita assim direitinho, tá? E aqui... Você pode estar cortando, tá? Você corta essas pontinhas aqui pra não ficar, tá? Cortei aqui as pontinhas e aqui dá o lacinho, ó. Uma ótima opção aí pra você estar vendendo e ganhando um dinheirinho, tá? Aqui, como eu falei pra vocês, vocês podem estar colocando assim, um estraz, uma bolinha. Aí vai do critério de vocês, tá? Aí vai do critério de vocês, tá? E é assim que ficou o nosso sachêzinho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Meus amores. Não se esquecem de se inscrever, quem ainda não é inscrito, que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.